Olá galera, é nós aqui de novo galera, direto do pronto-socorro das panelas, daqui da nossa cidade de Serra Talhada, Pernambuco Galera, é o seguinte, hoje eu estou com uma panela aqui de 10 litros Não é comum você encontrar essa panela por aí, porque ela é uma panela da boca bem estreita, está vendo? E diferente das outras, bem alta É bem verdade que minha mão é bem grande, mas vou dar um palmo à altura dessa panela Panela da marca Panelux, uma fábrica bem conhecida, dura, boa, bem diferente, está vendo? Grande e estreita, alguém disse que é boa, porque é bem alta, outras pessoas dizem que não é muito boa, porque é alta demais Mas está aqui a panela Diga aí nos comentários o que você acha de uma panela dessa altura, o normal dela seria mais baixa um pouquinho Geralmente essa panela de 10 litros é mais baixa e mais larga, mas essa é diferente Chegou aqui essa panela, o cabo quebrado Estragou o cabo, estragou o cabo e eu vou colocar outro cabo aqui Tem aqueles cabinhos mais antigos que o suporte é de ferro, essa torre já é fixada no próprio cabo, está vendo? É um modelinho novo e também dá certo aqui nessa panela Só um detalhe galera, geralmente esse suportinho aqui vem com furinho fino Se eu fosse seguir esse padrão aqui eu teria que colocar uns rebites mais finos, mas como a panela é grande Não é pesada, então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou enlarguecer esse suporte E a gente vai trabalhar com o rebite mais grosso, viu? Trabalhar com o rebite mais grosso Para ficar mais segura, né? Então a gente enlarguece aqui um pouquinho o furo E vamos colocar um rebitezinho um pouquinho desse aqui Se não me falha a memória, esse rebite aqui ele é 5,16 Ele é mais grosso, ele é usado muito na panela de pressão clock Panela de pressão globo, aquelas panelas mais antigas, né? Ele é um rebite mais grosso, ó Então, vou colocar aqui Eu posso bater por dentro e posso bater por fora Mas eu vou bater isso aqui por fora Mostrar para vocês aqui, ó É... Por dentro, ó Já vai ter a cabeça do rebite, né? Então é interessante que por fora Você faça uma cabeça Bem grossa também Porque vai dificultar Para arrancar, né? Então o que é que eu digo aqui Sempre para os meus meninos que me ajudam aqui, ó Falei, não espalha muito o rebite Dá umas pancadas meio direto assim, ó Bate no centro dele Dá uma pancadazinha meio... Bem firme, ó E veja aqui Ó, como ele está ficando bem grosso Daqui a pouco eu vou dar um acabamento melhor Mas já está para você ver Que... Fica uma cabeça bem feita por dentro E por fora E aí ele acaba ficando um pouco mais resistente, né? Mesma coisa nesse outro, ó Pronto, galera Feito isso, ó Você pode ver aí Eu dei uma olhada Ficou bem... Bem grosso o rebite, né? Agora eu vou dar só uma... Vou dar só uma... Uma batidinha por dentro agora Para fechar mesmo Ficar bem feitinho, ó Eu boto aqui Esse taço aqui, ó Mais uma capricada aqui, ó O que é que acontece, galera? Se você não fizer uma cabeça bem feita Por fora Quando você coloca o cabo que for apertando O próprio suporte, ele arranca esse rebite, né? Ele vai puxando E acaba arrancando, né? Feito isso É... Observe aqui, ó Não vem, ó Fica bem... Fica bem lacrado isso aqui Beleza O acabamento fica bom Mas vai juntando água dentro e ferruja Esse suporte não tanto estraga, né? Então o que é que eu faço aqui, ó Já mostrei Em alguns outros vídeos nossos Eu faço aqui um... Eu faço aqui esse furinho aqui, ó Dei uma olhada aqui, ó No cabo, né? Então Água que... Que entrar Olha o que é que acontece, ó Quando não faz isso, ó Vai... Fica juntando água dentro E acaba corroendo a panela aí Tá vendo? Então a gente faz isso E aí Qualquer água que entrar Já sai por esse furinho aí Feito isso, galera É só apertar Apertar aqui direitinho, ó Pronto Apertou direitinho Você olha Observe esse detalhezinho aqui, ó Deixa o câmera mostrar aqui, ó Tá vendo esse cortinho aí? Parece que não Mas ele... Ele faz uma diferença muito grande Porque... Dentro do cabo Vai ficar sempre sequinho, né? Molhou lá na hora de lavar e tal Depois a água escorre E... Fica bem sequinho Então, vamos lá Vamos lá, ó Já botei aqui um... Um pezinho novo, né? Tá apertando também Vou agora... Regular Não tá reguladazinho Eu vou regular direitinho Já percebi aqui Que tem uma diferençadinha aqui na haste Toda vez que você encaixar a panela E essa haste não tiver coladinha aqui, ó Então, você já deve Dar uma regulada Já deu uma diferença no cabo, né? Agora já ficou coladinha Ela não tá... Estufada, amassada Ela tá boa Tá inteirinha Pegou pressão Tudo certinho Tá? Geralmente Toda panela que tem essa pecinha curtinha Aqui, ó O pino central é curto, né? Já é das panelas mais modernas Usa um pezinho do menor, tá? Pra ele nunca encostar na porca As donas de casa aqui Podem observar O peso nunca pode ficar colado na porca Tem que ficar livre Pra ele vedar E também pra ele girar Quando for necessário Então é isso aí, galera Está aqui a panelona, né? Pra os nordestinos Que... Sabe o que eu vou dizer agora Ela parece com silo Silo é aquele negócio De armazenar Legumes, né? Cereais em casa Porque ela é Estreita e Comprida Mas tá pronta a panela do cliente Tá ali encostada lá Sem funcionar Agora vai voltar Cozinhar um frango aí Pra gente comer Tá bom, galera? Esse foi o meu vídeo de hoje Quero Mais uma vez Como sempre Não cesso de Agradecer o carinho de vocês A atenção Né? Sempre prestigiando Nosso trabalho Nos quatro cantos do Brasil Né? Recebo Mensagem Comentários Dos quatro cantos do Brasil De todos vocês Que tem prestigiado Nosso trabalho Só tenho que agradecer É... E pedir a Deus Que continue Abençoando e recompensando A cada um de vocês Tá bom? Se você gostou do trabalho Compartilhe Deixe um like Faça o seu comentário Estamos juntos Deus abençoe E até o próximo E até o próximo